Fui escolhido pra servir-te e para amar-te, meu irmão Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente com um reino Um reino que eu sonhava e era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir a Deus Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar E espere e a vida em comunhão E eu quero te dar a vida E aí Capenda Obrigado por assistir.